O Parlamento vai aprovar uma moção com a 13ª e vai passar uma carta com a 13ª para entregar ao nosso Parlamento, pedir para a gente, se a gente for ajuda, se a gente for de acordo, para a gente for ajuda a reagir e a gente vai aprovar para o Parlamento completo. Agora vou ter uma moção em relação a um desejo e um desejo do Parlamento rural unânime para algo que o governo vai tomar na sério. E durante o tempo que a gente vai aprovar a moção, a gente vai falar para o projeto, as pessoas estão falando para ele e a nossa visão tem área não curta, área não privada. Por exemplo, se nós saímos na Sabaneta, uma área de família, uma área privada, e eu tenho que ver como eu vou fazer trabalho aqui. Eu vou fazer algo como fazer um, dois, três e eu vou fazer um lance muscular para começar com um para terreno e outro para o outro. Mas se eu não sei quanto a área de família, é um lugar que não está muito marcado. Não está muito marcado. Se nós não está muito marcado, está algo que diz, ok, isso aqui está caindo essa linha, é uma área que não vai ser destinada para nada. Mas a hora que o governo está precisando medir toda a área que não tem, para assinar a porta e documentar isso aqui, para ver que isso aqui não está caindo para a área, é uma companhia, uma pessoa que está caindo para a área aqui. Nós temos que proteger nosso meio ambiente, nós temos que proteger nossa flora e fauna. Então, um pouco nós temos, cada vez nós temos que repetir isso aqui, nós não temos recursos de veterinários aqui, um pouco nós temos e nós temos que cuidar. Nós temos que manter o lugar aqui limpo, nós temos que proteger nosso meio ambiente, proteger nossa natureza. E isso aqui é mesmo bem de arriba, bem a boa, e a boa bem a riba, de toda a banda, é mesmo que tenha um lugar. Então, seguramente, de nós governantes, nossa espera é ter um lugar também o mais pronto possível.